salve 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 rapaziada beleza Daniel trazendo mais vídeos pra vocês gostando seu like se inscreve no canal se você não for inscrito ativa e se inscreva no canal pra me enxergar pelo menos ter 500 e 80 inscritos por favor gente se quiser sair do canal sai que vai entrar gente nova se não estiver gostando põe lá nos comentários e passa alguns conteúdos pra mim gravar rapaziada eu tô gravando um jogo mais um jogo aí jogos diferentes jogo Moto X3M2 jogos 360 beleza rapaziada vamos embora o vídeo vai ficar muito grande só que é um pouquinho rapaziada um pouquinho difícil vamos fazer uma nova pra vocês aí deixa o like aí pelo menos eita ah pão já morri e também desse vídeo tá saindo num domingo também agora eu vou aumentar era um vídeo agora vai ter dois agora vai ter dois vídeos agora por semana até o mês que vem aí rapaziada eu consegui é foi quase então rapaziada peraí vambora eu vou passar mais esses vídeos aqui eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilha compartilhe me chegar a 400 não 580 inscritos então foi isso rapaziada rapaziada eu vou jogar mais uma vez aqui vai ser o vídeo o vídeo não sair muito grande consegui rapaziada então rapaziada esse vídeo vai ficando por aqui tem um vídeo agora eu vou diminuir era dois vídeos era quatro era quatro vídeos era dois agora vai ser um vídeo agora um vídeo a cada vídeo agora vai ter edição né no mínimo agora esse vídeo vai ter pelo menos três tem cinco vídeos aí no cards e dois tem dois ou um vídeo que eu vou colocar na tela final rapaziada falo rapaziada até o próximo vídeo não se esqueça que cada um mês eu vou mudando os dias e horários tá bom tchau obrigado tchau rapaziada olha aí os vídeos anteriores não para não perder nenhum vídeo falo later tchau 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 tchau